Aconteceu, em meio àquele mate gente eu vi Aconteceu, nossos olhares se cruzarem eu vi Aconteceu, meu coração logo bateu mais forte por você Você me deu, aquele beijo que parou o mundo e se perdeu Cada segundo se tornou maior e eu tão só Até meu bloco na avenida se entristeceu Você e eu, logo senti que havia algo mais Você e eu, um beijo e um grande amor se faz Você e eu, meu sentimento vai além de qualquer carnaval Um beijo seu foi o suficiente pro meu conto se render E o teu sorriso de depois me fez compreender Difícil te esquecer Meu carnaval já não será o mesmo sem você É infinito querer Quando meu Eva passar e a avenida te receber Meu fevereiro vai ser tão lindo Só eu e você Valeu a pena esperar Um ano inteiro só pra te ter Nosso encontro foi tão bonito Só eu e você Ah, vai Você e eu Logo senti que havia algo mais Você e eu, um beijo e um grande amor se faz Você e eu, meu sentimento vai além de qualquer carnaval Um beijo seu foi o suficiente pro meu conto se render E o teu sorriso de depois me fez compreender Difícil te esquecer Meu carnaval jamais será o mesmo sem você É infinito querer Quando meu Eva passar e a avenida te receber Meu fevereiro vai ser tão lindo Só eu e você Valeu a pena esperar O ano inteiro só pra te ter Nosso encontro foi tão bonito Só eu e você Uh, eu e você Cuidado Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma